Salve, salve pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje eu gostaria de falar sobre dois lançamentos recentes da editora Pipoca e Nakin, Espadas e Bruxas, e também Canon, do Alan Seerud. Quem não sabe, ou melhor, acredito que todos já devam estar sabendo, né, que a Pipoca e Nakin, que era um canal no YouTube, virou uma editora. É muito legal porque os caras trouxeram dois grandes lançamentos. Eu ainda não li esses dois materiais. Eu tô na metade aqui ainda de Espadas e Bruxas. Canon ainda não li, mas a qualidade aqui tá muito boa e eu acho que vale muito a pena ser comentado. Eu vi que muitas pessoas reclamaram em relação aos valores dessas duas obras, mas nós temos que entender que a editora está começando, que eles estão vendendo somente na Amazon por enquanto. O número de tiragem também é baixo, mas eu tenho a dizer pra vocês que a qualidade está muito boa, o valor compensa. Eu gosto assim, ou melhor, eu não gosto de pagar caro, mas quando eu pago caro, pelo menos que seja um quadro que tenha uma qualidade boa e compatível com o preço. Eu não posso dizer mal dessas duas edições porque elas estão muito caprichadas. Eu adquiri essas duas belezuras num evento Ugra Fashion, que é um evento realizado em São Paulo, mais para quadrinistas, independentes e nacionais. E o Pipoca e Norky estava lá, eles estavam com uma mesa. Eu acabei comprando essas duas obras com preço. Se não me engano, eu paguei R$170,00 nessas duas edições. Eles me deram lá um desconto porque eu comprei as duas. E o preço de capa aqui é um pouco mais alto, né? E na Amazon também, nessa Amazon Day, estava com preço muito bom. Eu acho que estava com 50% Espadas e Bruxas. Eu acho que ainda está, eu não sei muito bem. Eu vou deixar o link aqui caso vocês queiram comprar. Enfim, são duas edições que, na minha opinião, vale muito a pena vocês adquirirem. E o Bruno Zago, o Alexandre Calari e o Daniel Lopes são muito gente boa. Eu já tive o prazer de encontrar o Bruno Zago e o Daniel Lopes em eventos anteriores. Mas o Alexandre Calari eu ainda não conhecia. Tive o prazer de conhecê-lo neste mesmo evento no Ugra Fest. Batemos um papo sobre quadrinhos juntamente com o Bruno Zago. Os caras são muito gente boa. O Daniel Lopes não estava presente no momento. Eu já tive o prazer de conhecê-lo em outros eventos aí. E espero poder encontrá-lo em outros eventos. E acredito que vão encontrar sim, né? Porque os caras estão em vários eventos aí de quadrinhos em São Paulo. E é isso aí. Então é isso, pessoal. Só quis deixar aqui a minha opinião sobre essas duas obras. Eu acho que vale muito a pena vocês comprarem. São duas ótimas edições. Eu já li até a metade aqui, como já mencionei, Espadas e Bruxas. E estou gostando bastante até aqui. Depois que eu terminar tudo, eu vou fazer uma resenha completa desta obra. Junto com o Canon. Eu acho que, pelos desenhos aqui, eu achei sensacional. E com certeza, deve ser uma ótima história aí. Todo mundo que fez resenha gostou e falou bem da obra. Enfim, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Curte, compartilhe, se inscreva no canal. Comentem. É muito importante para o crescimento do canal. E até os próximos vídeos. Valeu, um abraço. Fui. 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 Legenda Adriana Zanotto